Bom, bom dia, espero que todos estejam bem, a palestra foi legal, ainda deu para participar um pouquinho Perguntei algumas dúvidas ali, espero que todos estejam bem Hoje nós vamos falar das escalas, que é uma parte da nossa matéria que a gente faz, que a gente está falando É a parte que envolve calor, então nós vamos falar das escalas termo-retas E principalmente nós vamos falar das escalas aleatórias Quando aparecem questões para eu fazer, transformações de escalas, que são escalas desconhecidas As chamadas escalas aleatórias de medida Essas são escalas importantes que a gente precisa estudar Porque é o que aparece para você fazer no Enem, não aparece muito para você fazer Transformação de Celso Papareheit Até pode aparecer Mas quando tem que abordar a escala, aborda mais escalas aleatórias de medida Então vou começar a gente falando sobre escalas termométricas É dispensável falar das escalas que a gente tem hoje, Celso e Heistichel Você já sabe que toda a escala é baseada no ponto de gelo e no ponto de vapor O ponto de gelo é o ponto que a água vira gelo, todas elas são baseadas na água O ponto de vapor é o ponto que a água começa a virar vapor Dispensável a gente dizer que quando a gente fala da escala Celso, por exemplo, grau Celso O ponto de vapor é o ponto que a água vira gelo, o ponto de gelo é 32 graus F e o vapor é 212 E quando eu falo da escala Kelvin, 273K e 373K São esses os pontos de gelo e de vapor de cada uma dessas escalas São alguns detalhes que nos ajudam Que ajudam, vai ajudar você a trabalhar essas escalas como elas aparecem Se eu me enxergar alguma pergunta, o pessoal faz um chat, tá? Eu consigo até fazer a leitura, beleza? Um detalhe importante é saber que a variação em Kelvin é igual à variação em Celsius Isso é um ponto importante, né? As variações em Kelvin e Celsius são as mesmas Isso é um detalhe importante, principalmente quando a gente fala Quando a gente vai fazer o estudo de dilatação térmica, por exemplo Quando eu falo de dilatação, esse é um ponto fundamental Porque existe a variação da temperatura que eu vou usar na dilatação Então, se eu lembrar na hora desse lance Isso aí adianta o meu trabalho Então, o que são as escalas aleatórias? Quando a gente fala das escalas Aleatórias Então, são escalas Que não existem Ou seja Se elas não existem Se elas não participam Se elas não fazem parte do nosso conjunto de escalas Elas podem ter qualquer ponto De gênero e qualquer ponto de vapor Depende do que o exercício vai fornecer a você Por isso que a gente tem que saber fazer a transformação em escalas aleatórias Tá certo? Pode fazer, quem quiser, fazer uma anotação Para eu poder continuar rapidamente Vamos lá Vamos lá Posso continuar? Posso prosseguir? Eu vou até mudar o título agora aqui. Eu vou falar de escalas. Então, vamos escolher uma escala qualquer. Vamos supor uma escala y. Ele tem o seu ponto de giro, menos 20 graus y, e o seu ponto de vapor a 50 graus y. Isso é uma escala aleatória. A minha pergunta é o seguinte. Qual o valor que a escala y tem o mesmo valor que a escala celsius? Esse é o problema. Pode anotar. Pode anotar a escala y, porque a gente vai resolver agora. Vamos lá. Um minutinho. Faz o print, anota aí. Um minutinho pra você se virar aí. Vai lá. Posso fazer? Já aplicado? Posso começar? Me dá o ok no chat aí. Tô brincando, mano. Rafael já colocou. Rafael já entrou. Vou até apagar os dados. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Tá com o discone aberto. Tá com o discone aberto. Então, ó. Numa escala y eu tenho menos 20 e 50. eu sempre olho para as extremidades. Eu sempre olho para as extremidades do ponto direito e o ponto de vapor. Sempre vou olhar para as extremidades. Numa escala celsius, 0 e 100, existe um ponto em que elas se coincidem, e elas são iguais. E a pergunta é que ponto é esse? Então, eu vou escolher um ponto aqui, ó. Y que equivale ao meu ponto C. Então, ó. Toquinho, tocão. Toquinho, tocão. Pedaço menor e pedaço maior. Menor e maior. Não esqueça disso. Quem vai ser o menor aqui, ó. Y menos menos 20 é o pedaço menor que eu tenho igual a C menos 0. É o pedaço menor que o C. Sobre 50 menos menos 20 sobre 100 menos 0. Vou melhorar os sinais. Então, vai ficar Y mais 20 sobre 50 mais 20 C sobre 100. Do lado de lá, hein. Y mais 20 sobre 70 virou a C sobre 100. Fala assim, Vamos cortar esse zero aqui? Vamos. O 7 vai multiplicar. Y mais 20 7 C sobre 10 Posso deixar assim se eu quiser. Não há problema nenhum. Aí, às vezes, eu preciso perguntar pra você assim. Qual é a transformação? Qual é a regra de transformação da escala? Isso ou em Celsius? Ah, você quer a regra de transformação? Então, a regra, a equação para transformação seria essa aqui, ó. Y igual a 7 C sobre 10 menos 20. Essa seria a equação de transformação da escala. Mas aí você fala assim, eu não quero a equação de transformação. Ele quer o ponto em que as duas são iguais. Eu chego nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto. E muito simples. No lugar do Y eu coloco o C ou no lugar do C eu coloco o Y. E faço a minha transformação. Eu vou escolher, no lugar do C, colocar Y. Então, vai ficar, ó. Melhor, vou colocar C aqui, ó. Vai ficar C mais 20 igual a 7 C sobre 10. Por que ficou tudo C? Porque elas são iguais. Podia ter ficado tudo Y? Poderia. O resultado é o mesmo. O 10 vai multiplicar. Então, vai ficar 10 que multiplica C mais 20 igual a 7 C distributiva 10 C mais 200 igual a 7 C menos 10 C O 10 muda de lado muda de sinal. 200 igual a 7 C menos 10 C Vai ficar 200 igual a menos 3 C O 3 vai dividir. C vai ser 200 dividido por menos 3 Eu já sei que o sinal não fica embaixo. Você já sabe disso. Então, a temperatura é essa aqui, ó. C igual a menos 200 sobre 3. Essa temperatura é igual para as duas escalas. Ok? Anote até aí. Vamos lá. Rapidinho. Tudo bem? Tudo bem? Todos entenderam? Tudo certo até aí? Alguma dúvida? Algum problema? Alguma dúvida? Vai anotando. 1 2 2 2 3 2 Posso prosseguir? Então vou prosseguir, hein? Vou apagar Bom, isso aí foi um exemplo que eu passei para vocês Quando a gente fala de escalas aleatórias Qual é o lance agora? O lance agora é que eu vou passar um exercício E vou esperar a sua resposta no chat, ok? Se prepara aí para fazer Toda aula nossa vai ter exercício para a gente fazer Se prepara aí, vai lá Por exemplo, um vai ser esse aqui, ó Certa escala X Tem Ponto de gelo Igual a 30 graus X E ponto de vapor E ponto de vapor 70 graus X A escala A escala Tem Ponto de gelo Menos 40 graus Y E Ponto de vapor Ponto de vapor Menos 10 graus Y Calcule 40 graus Y Na escala Y Vai lá Você tem 5 minutinhos Contado no relógio para você me dar essa resposta Vamos trabalhar Quero ver todo mundo trabalhando Lembra quando eu falava isso? Quando eu entrava na sala? Bora trabalhar? É agora Vamos trabalhar Bora Fazendo, hein? Me enrola, não Me enrola, não Manda no privado a resposta, hein? Tchau Dois minutos Já veio uma resposta Faz a divisão, Samuel Temos duas respostas já Beleza Temos um relato de outro que não foi possível fazer Beleza Beleza Pode aguardar Mais uma resposta Faltando apenas um minuto Tchau 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 Já temos um relato de outro que vai esperar também Vamos esperar que vai dar certo Bora fazer Bora fazer Então é o seguinte Vamos Relacionar os dados Na física isso é o mais importante Então quando eu relaciono os dados Quando eu falo da escala X Eu tenho 30 graus X E 70 graus X Eu já estou entendendo que é o menos 10 Eu já estou entendendo que é vapor e ré Gelo e vapor Quando eu falo do Y Quando eu falo da escala Y Eu tenho menos 40 e menos 10 Isso aqui são os dados do problema A pergunta dele é 40 graus X Equivale a quantos graus Y Essa é a pergunta dele Vou apagar o texto Para a gente poder usar Bom Então Monta as duas escalas A escala X Com os pontos que a gente escolheu Que a gente escolheu não Porque o exercício passou 30 em 70 E a escala Y Com menos 40 e menos 10 E a pergunta do problema 40 X Está aqui O 40 Equivale a quantos Y Pronto Agora já está tudo certo E aí eu vou fazer o que agora? Fazer o toquinho e tocão Então Toquinho Tocão Toquinho 40 menos 30 Sobre o tocão Que é 70 Menos 30 Igual A Y Menos menos 40 Que é o toquinho Sobre Menos 10 Menos menos 40 Nem 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 Pensei isso Porque você também não pensou Que eu posso cortar Esses valores Eu nem imaginei Que alguém de vocês pensou Que isso ia poder ocorrer Certo? Porque se você falar que você pensou Você vai me assustar agora Nesse momento da sua vida Então vai ficar 10 sobre 40 Porque eu já fiz a continha aqui Igual a Y Mais 40 Sobre Menos 10 Mais 40 Então Já posso dar uma simplificada aqui 1 quarto Igual a Y Mais 40 Sobre 30 Multiplica-se cruzado E vai ficar 30 Igual A 4 Y Mais 40 Distributiva 30 Igual a 4Y Mais 160 160 Mudando de lado Mudando de sinal 30 Menos 160 Menos 160 Igual a 4Y Menos 140 140 Não 130 Menos 130 Igual a 4Y O 4 vai dividir Menos 130 Menos 130 Dividido por 4 Igual a Y E o Y vai ser igual Vou fazer essa divisão aqui Menos 32.5 Beleza Quem errou Identifica o erro aí Veio o que aconteceu Vai lá Rapidinho Teve alguém que fez um relato aqui Vou até ler o relato Pera aí Do Renan Renan As vezes dá pra cortar Cortar os zeros lá em cima Cara Você não pode Porque você ia ter Multiplicações Pra você fazer Né Você ia ter Distributivas Pra fazer Então O Renan Aqui Por exemplo Você corta aqui Traz pra cá Corta todo mundo Aqui Você corta 10 Daqui 10 10 10 Daqui você não corta Então Por isso Não dá pra você Fazer isso É arriscado Demais Fazer isso Entendeu É poupar muito pouco Tempo Pra que você Porra um risco Tão grande Entendeu Renan É melhor A gente não fazer Eu sempre falo Se eu vou fazer E eu vou Vai ficar com essa dúvida Então é melhor Que eu não faça Tá certo Tudo bem Beleza Bom Vocês chegaram mais tarde Né Falar com vocês aqui Vou dar uma lembrança A vocês É o seguinte Pera aí Na sexta Vocês tem uma prova Pra fazer Essa prova Começa A 1h30 Não esqueça disso Então vamos fazer Essa atividade Que hora Eu vou começar a prova 1h30 13h30 Aí Beleza Tá Porque Nós vamos ter A nossa aula E aí não atrapalha A aula de ninguém Né Você pode almoçar E depois do almoço Você faz a prova Então não esqueça Você faz a prova Às 13h30 Pois na verdade É Rapaziada É A prova Eu acho que eu marquei Até que você fazia Até na terça Eu acho Alguma coisa desse tipo Entra lá Porque o aviso Já foi pra você Já tem algum tempo Que foi esse aviso De prova Então eu não estou Lembrando No e-mail Bruno Eu vou ver sim Pode deixar Eu não estou lembrando Quando termina O horário certinho Mas entra lá E você vê Tá bom Alguma pergunta mais Alguma dúvida Beleza Para a sexta Então Exercícios De escalas termométricas Só isso Nós vamos fazer Na sexta-feira Ok E depois Você vai fazer A sua prova Beleza Deixa eu ver aqui Alan Eu já coloquei Cara Num quadro Para vocês Alguém aí Bota a matéria aí Porque Vai cair Primeira lei de homem Primeira lei de homem E potência É isso aí Eu não estava lembrando Beleza Alan Tranquilo Ok então Rapaziada Um grande abraço Um bom início de semana Para vocês Tudo de bom E até sexta Falou? Abração Valeu Outra avaliação Essa matéria De escalas Vai ser de outra Outra avaliação Tá Obrigado.